Gus de Gustavo, né? Sim. Não é... Pô, eu pensei que era... O que eu pensei que era outra coisa? Eu pensei que era Gus mesmo, de Gus. Tipo o Gus de... É, que não é Gus. Ele é grego, ele tem algum nome super estranho. É, tem algum nome... Mas vamos lá, cara. Você é de 7... 7'4. 7'4. Eu sou de 7'9. A gente tem uma pequena diferença ali de idade. Mas a gente viveu um momento meio parecido, né, cara? Eu estava falando que eu estava ouvindo suas coisas. Eu falei, cara, o teu timbre, a maneira de cantar, me lembra muito o Sebastian Bach. Não é o Johan, não, né? Dele não tem o Johan, não. Acho que é só o Sebastian Bach mesmo, né? O dele é só o Sebastian Bach. É o Sebastian Bach. Não tem o Bach, né? Não. Ah, não, não tem porque... Não, não, é porque tem o Johan Sebastian Bach. Que é o compositor clássico. Mas ele é só o Sebastian Bach. O dele é o Sebastian Bach. Ah, ele é o Sebastian Bach? Então, estou certo. Só não tem o Johan, estou certo. Ah, não, não, beleza. Então, tá. E eu falei, pô, ele lembra muito, assim, porque eu vivi muito essa época. E a lembrança, para mim, quando eu pensei do Hard Rock, eu penso nessas bandas ali que estavam ali nessa década, né? É, o trabalho que ele fez ali na época, eu acho que é uma referência vocal até hoje, né? Você vê que o sarrafo é bem alto. Você vê que cantar essas músicas não se tornou mais fácil através dos tempos. E tem uma coisa engraçada do Hard Rock, parece que todo mundo quer cantar no limite possível da voz, né, cara? Pelo menos no refrão, o cara está lá naquela nota que é a ponta que ele alcança. Sim. Tem muito isso, tinha muito isso, né? Cara, eu acho que tem um pouco a ver, eu acho que com a própria coisa da guitarra, né? Que você é moleque, você vê... A gente, usando os exemplos da nossa época, via o Malmsteen, via o Vai, via essa galera tocando no limite, eu acho que o Sebastian Bach, o Axl Rose, Bruce Dickinson, esses caras todos eram os equivalentes em termos de voz, né? Eu acho que isso é que inspirou, acho que a nossa geração toda, acho que a gente foi muito feliz, cara, em ter crescido nessa época em ter uns exemplos que eram musicalmente, eram caras desafiadores, então a gente... Tecnicamente, também. Tecnicamente. Isso é que eu acho que tem uma leva numa galera mais ou menos da nossa idade que teve que correr atrás do prejuízo e é uma galera que toca bem pra caramba, porque a referência era o Sarrafo era bem alto. Mas quem você lembra, talvez que tenha sido o cara que tem na vanguarda de cantar dessa maneira, quem você acha que foi esse cara? Ah, velho, eu acho que isso aí, eu acho que começou lá atrás, eu acho que foi a coisa do blues, né, cara, que aí começou a metamorfose pro rock mais pesado, e aí eu acho que veio, foi aquela coisa do Ian Gillan, do Deep Purple, do Robert Plant, do Led Zeppelin, né, cara? Que também tinha muitos rádios. É, aí começou, o Deep Purple fez aquele disco com a orquestra, né, acho que é de 69 ou 70, e os caras já estavam flertando, porque a galera do Deep Purple, o nível musical ali era muito, muito alto, a galera tocava muito, e eles foram, que eu me lembro, foi a primeira banda que fez esses universos dialogarem, a coisa do peso do rock com a música clássica. E aí acho que a parte técnica de um se misturou com a energia do outro e virou meio que essa coisa que a gente veio falando da música meio virtuosa, né, que aí, se você pensar o que o Deep Purple fazia lá no começo dos anos 70, aí você vai pensar no que o Dream Theater faz hoje, já tem uma galera mais louca ainda, fazendo coisas mais complicadas. É, o próprio Malmo esteja é do final da década de 70, né, no início de 80 ali, já tinha o Rising Force, se não me engano, de 84, não é isso? É, 84. Tem uma coisa antes, não, né, dele foi o primeiro mesmo, né? Não, o primeiro solo, solo esse. Tinha Alcatraz antes que ele fez parte. Tinha, mas coisa de um ano antes, mas já, o Malmo tinha uma aberração, né, ele já, parece que ele já nasceu pronto, cara, você ouve as primeiras coisas dele, já tem aquele sonzeiro, aquela sonzeira, baita vibrato, atitude, muito bom. A gente tava falando aqui antes, né, cara, que eu falei que a primeira vez que eu ouvi esse álbum, foi, parece que entrou um raio aqui, foi subindo tudo, né, e arrepiou e você falou assim, cara, eu também senti a mesma coisa, né? Senti, cara, senti e não, eu não só, conheci o Malmo esteja já, mas eu tive a oportunidade de conversar com dois caras que tocaram nesse álbum, cara. Isso é mentira, cara. Com o Jeff Scott Soto, que cantou, e o outro que eu conversei mais foi o tecladista, o Yenzy Johansson, eu lembro que, cara, eu perturbei, eu passei uma noite perturbando ele, cara, mas o Rising Force, cara, na Finlândia, em Helsinki, porque a gente tocou, ele é tecladista dos Tratovários, e eu tava tocando com uma banda, numa banda com um ex-guitarrista, então a gente trombava lá. É, porque assim, quem conhece, enquanto esse cara, não tem como não tietar, né, irmão? Não tem, não tem. Não tem como, cara, por favor, me conta, como foi? Desculpa, mas... Como foi? Ele foi tecladista do Dio também, tocou com o Alan Holdsworth, cara. Nossa, ele tocou com o Alan? Tem um disco do Alan que se chama Heavy Machinery. Claro. Que, na verdade, não tem nem baixista, é o Yens, que além de tocar os teclados, gravou os baixos. Pô, chato, cara. É demais esse disco, cara. Vamos afogar esse cara aí. É demais esse disco. Ela tocou com o Malmsteine e tocou com o Alan. Tipo assim, dois mundos completamente... Totalmente diferente. Mas a gente estava falando dessa época, né? A galera já estava vindo cantando numa região muito aguda. Sim. E a gente vê que a galera sofre ao longo dos anos para tentar cantar parecido. E como você lida com isso, cara? Cara, é engraçado isso, porque pensando nesses caras, um Axl Rose... É a coisa da juventude mesmo, né? De você testar seus limites. O cara que está com 25 anos, ele quer cantar no limite ali. Ele não passa pela cabeça dele, que ele vai ter 60 e ele vai ter que cantar aquela música ao vivo. Mas eu acho que é igual o atleta, né? Ele não está pensando daqui a 20 anos. Ele quer viver o dia de hoje, né? Só que, diferentemente do atleta, a música tem uma carreira que pode ser uma carreira bem mais extensa do que de um atleta. E também tem aquela questão que eu acho que você até pode cantar nessas regiões super agudas, mas tem que ter um cuidado que as pessoas não tinham, né? Ah, é. É o que a gente estava falando sobre... Quando você pensa no rockstar dos anos 70, a galera que bebia, fumava, etc. E, cara, quando você vai fazer esse tipo de música hoje em dia, mas você tem uma carreira que você tem que fazer um show atrás do outro, cara, é a vida de atleta de alta performance. Você tem que realmente descansar, tem que se hidratar, etc. Mas você acredita que um cara desse, se ele cuidasse da voz dele bem, desde aquela época, ele conseguiria manter esse mesmo nível de alcance? Pô, boa pergunta. Cara, eu acho que sim. Lógico que você tem um gasto, né? Você tem um gasto... É músculo, né? É músculo, é, com certeza. Mas de qualquer... E, normalmente, a sua voz, conforme você vai envelhecendo, com raríssimas exceções, aí, tipo o Glenn Hughes, que tem mais de 70 anos e chega nas notas e tal, a voz da gente vai ficando mais... O teu alcance vai baixando. Mas eu acho que tem um monte de coisa que você pode fazer para preservar isso. Eu vou te falar, cara, eu estou com 49 e, cara, eu... Você não sentiu que não afetou nada do seu alcance? Não é que não... Cara, eu chego nas notas que eu quero, que eu preciso, mas, assim, tem um preço. Tem um preço. O preço é justamente esse de ter uma vida muito mais regrada, cara. Mas se você está bem, está regrado, você chega de boa. Acordar cedo... Não, assim, acordo cedo, durmo cedo, não fumo, não bebo. Cara, minha alimentação é meio zoada, mas, bicho, alguém tem que ter um pecado, né? Não dá, não dá para... Não, você se erra no rock ou não beber e não fumar, já é... É, é verdade. É verdade, é verdade, porque a galera já olha e já... Tem gente que nem vai te chamar na pabanda mais. É? Aqui, bicho, eu me... Está muito cristão. É, é verdade. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou, então, na descrição do vídeo. Te aguardo lá.